Senhoras e senhores, hoje vocês irão prestigiar o amado Halloween. Obrigado, Herb. E pra compremorar essa data, vamos fazer um concurso de carros de terror. O carro com a história mais assustadora, tanto de aparência, história, tudo e tals, será o grande vencedor. Então, sem mais delongas, que comece as histórias! Pode entrar o primeiro carro. Eu sou de cara, Máquina do Diabo. Máquina do Diabo? Então, você é pilotado pelo demônio? Mais ou menos. O que você faz tanto? Tô cabalhotas, atravesso casas, tenho uma velocidade avassaladora. Maneiro. E qual é o seu destaque? A minha buzina. Escutem. Muito bom. Tá bom, tá bom. Muito bom, muito bom. Tira, tira. Foi mal. Olha, visualmente, você é bem assustador. E por conta dessas suas habilidades, você é um ótimo carro de terror. Então, nota 10. Concordo. Você é bem monstro. E medonho. Então, 10. Valeu. Eu acho que eu fiquei surdo. O quê? Eu sou o Rodas da Morte. Aqui diz que você é um Dodge Charge 74, que não mostra motorista e tem sérios feitiços por... Meninas menores? Explica isso aí, ô coisa feia. Na verdade, elas são mais fáceis de capturar. Você é no gênero. Eu acho que eu vou vomitar. Nota 0. E suma na minha frente, senão eu uso o olhar da penitência em você. Ah, qual é? É que era mais fácil. Olá, eu sou a Cristine. Aqui diz que você é um Plimow Fur 58, que é possuído e mata todos que chegarem perto do seu dono. Já matou um cara que jogou um pouco de zigal no seu banco. Também já partiu um coitado no meio. E também matou seu próprio dono, porque ele não tava de cinto de segurança. Então, esse último aí eu não considero que fui eu, não. A sua aparência é bem básica. E bem bonita, aliás. Não parece um carro assassino. Ah, é que eu não peguei fogo ainda. Fez o quê? Eita, pô! Que coisa é essa? Agora sim, parece um carro de terror. Então? Aprovado. Nota 10. É, nota 10. Valeu. Olá. Ah, Cutter, né? Sim. Aqui diz que você é um carro de corrida que causou seu próprio acidente. Voltou 17 anos para se vingar do seu melhor amigo. Acabou esmagado? É, pois é. Um carro de corrida assassino? Que imaginação boa desse criador. Concordo. E você, tem habilidades para nos mostrar? Bom, eu posso esmagar meus inimigos, triturar no meu porta-mala. Eca. Passo por cima, arranco cabeças com meu vidro. Os de sempre. Bizarro. Mas gostei. Nota 10. É, você tem um visual bem carro assassino. E seus feitos são bons. Então, nota 10. Valeu. Você também é um carro de corrida, né, Herb? Mas eu não sou assassino. E tenho minhas dúvidas. Em pleno 2022, tu me lança... Parou. Foi mal. Olá. Eu sou o Opala Preto. Oxe. De onde isso veio? Sei lá. Eu sou uma lenda brasileira muito conhecida. Eu mato todos que entram no meu túnel sem misericórdia. Oh, bem medonho. É. Porém, o seu visual é bem básico, sabe? Não dá aquele medo. Então, nota 6. Eu, sinceramente, senti um pouquinho de calafrio quando você chegou, mas nem tanto. Então, 6 também. Eu lembrarei disso quando passarem no meu túnel. Me lembra de nunca passar nesse túnel? Fechado. Olá. Eu sou a Hebel Delta. Aqui diz que você é um Odds Mobile possuído pelo Darkhold, com uma anunciação de chamas, capacidade de soltar sua calota como estrela ninja, e também incorpora um carro lowrider, erguendo sua dianteira numa altura colossal. Exatamente. Bom, a sua aparência lembra mesmo o carro assassino. Essas lamas vermelhas sobre a sua frente. Ah, isso não é lama, não. Isso é... Tá aprovado. Calma, mas eu nem falei. É melhor o Hebel não saber. Nota 10. É... Nota 10. Obrigada. O que que era, real? Sangue. É, cara... Bom, analisamos todos vocês e chegamos à conclusão que o carro assustador é... Aquele que os inscritos comentarem. Mas então, já comentem aí quem você acha o carro mais assustador dessa lista. É isso aí. Em breve, traremos o resultado. Até logo.